Olá galera do Noctividade, estou aqui para apresentar para vocês mais um gadget que acabou de chegar para mim aqui, adquirir o carregador wireless charger DT900, como vocês podem ver a caixa, que está aqui, wireless charger, eu não vou fazer um box mesmo porque eu já tirei o aparelho carregador para poder fazer teste, vou aqui apresentar para vocês uma demonstração muito rápida do funcionamento do acessório, mesmo porque já tem um vídeo publicado no Noctividade mostrando o DT900 e o DT910, bem, aqui como vocês podem ver como o aparelho bem portado dos Estados Unidos, ele é um padrão americano de conexão, aqui está o carregador wireless, vem aqui um cabo para poder ligar na tomada, bem, justamente o que eu vou fazer agora para poder mostrar para vocês o funcionamento, vamos ligar aqui um pouquinho, desconectado, só um minutinho que eu vou ligar na tomada, bem, feito a conexão com energia, vamos mostrar aqui, vamos mostrar aqui o funcionamento do carregador, olha essa, vocês podem ver o meu 920 não está carregando nesse momento, vamos colocá-lo sobre o carregador e vamos aproximar aqui, vocês podem ver, agora ele está carregando, vamos retirá-lo, ele fica um tempinho ainda cruzando carga e depois ele para, parou de carregar, vamos tornar, aproximar o carregador e guardar, novamente está carregando, bem, não tem muito o que mostrar, a caixinha já mostrou para vocês, ele vem com um demonstração aqui dos outros acessórios wireless que existe, wireless charging, manual de instrução, apesar de ter sido importado, ele vem com instrução português, é, no mais é isso aí galera, não tem muito para mostrar para vocês não, espero que tenham gostado do vídeo, um abraço e até uma próxima. E aí